Estou dentro do táxi, táxi longo, no Bancoa da região. Olha aí. Estou dentro do táxi. Estou dentro do táxi. Muito legal esse táxi aqui. Aqui abaixa dois bancos na frente. Se alguém quiser sentar, ele está com a família, quatro pessoas, cinco pessoas. Aqui o doutor senta eu e do lado uma pessoa. Aí na frente abaixa o banco. Aqui o doutor senta eu e do lado uma pessoa. Aqui o doutor senta eu e do lado uma pessoa. Aqui o doutor senta eu e do lado uma pessoa. Muito carro, caminho de dupla, mas demais. De dez carros, de dez, oito, é caminho de dupla. A Toyota comanda aqui a Toyota no caminho de dupla, é só carro, carro, carro. Dez carros. Dez carros. Dez carros. Dez carros. Dez carros. Dez carros. Obrigado.